Pesquisadores denunciam intolerância religiosa dentro das escolas públicas do Rio. CCJ analisa projeto para dar mais transparência a relatórios de vistoria de obras públicas. E moradores de comunidades podem ter redução do ICMS na conta de luz. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A CPI da Intolerância Religiosa recebeu nesta quarta-feira relatos de discriminação contra religiões de matriz africana nas escolas públicas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga casos de intolerância religiosa no Estado, ouviu dois pesquisadores do Observatório da Laicidade na Educação. O Observatório funciona desde maio de 2019, vinculado à Universidade Federal Fluminense, mas foi criado em 2007, como parte do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. O primeiro expositor, Alain do Carmo Silva, apresentou uma pesquisa feita nos anos de 2010 e 2011, numa escola da Rede Pública do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Alain, que é pastor, observou uma forte presença religiosa nas escolas públicas e a negação de manifestações de religiões de matriz africana. Segundo o pesquisador, o ensino religioso era justificado por diretores e professores como uma forma de conter a agressividade de estudantes e de transmitir valores. O ensino religioso era colocado como uma tábua de salvação e na época não tinha sequer regulamentada a lei do ensino religioso em Nova Iguaçu, ela foi regulamentada agora em 2019 e não foi implementada ainda esse ensino religioso. Mas os professores viam muito o ensino religioso, eles eram favoráveis pensando o ensino religioso como uma forma de conter a agressividade de aluno ou transmitir valores. E a nossa grande questão em relação ao ensino religioso é justamente que os valores ali transmitidos são valores de uma certa religião, não pensando aí como alguns vão defender como valores estados como universais. A CPI também ouviu Fernanda Pereira de Moura, pesquisadora da PUC-Rio, também integrante do Observatório. Fernanda relatou uma experiência própria como professora da Rede Pública do Rio. Ela conta que foi repreendida pela direção da escola quando exibiu um filme sobre a temática da escravidão e da criminalização da população negra no Brasil. Alunos também teriam rejeitado o filme por citar orixás e religiões africanas. Ela afirma que o racismo e o fundamentalismo religioso vem ganhando cada vez mais espaço na educação pública. Vivemos em uma cambaleante democracia em que a cláusulas pétreas da Constituição como a liberdade de aprender e ensinar e divulgar a arte e o saber e a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas são diariamente violadas. Professores estão escolhendo não falar sobre teoria da evolução de vacinas, sobre apresentar o corpo humano e falar sobre gênero e sexualidade, escolhendo, ao invés de trabalhar direitos sexuais e reprodutivos, pregar uma política de abstinência sexual simplesmente, e evitando falar da construção histórica das religiões ou principalmente das religiões de matriz africana. Sob a alegação de que pais têm direito a que seus filhos recebam a educação, que estejam de acordo com as suas próprias convicções, se impõe uma moral religiosa que diz respeito à esfera particular, sobre uma ética republicana que deve reger toda a esfera pública. A vice-presidente da CPI, deputada Tia Ju, que presidiu a audiência, ressaltou a importância das escolas no combate à intolerância religiosa e ao racismo. Segundo a parlamentar, o espaço escolar é essencial para cessar o ódio. O espaço escolar é um espaço de troca, é um espaço de troca de saberes, do conhecimento. Então, eu sempre tenho pontuado aqui que a gente precisa começar os problemas hoje já existentes, a gente vai tentar resolver e minimizar e mitigar, mas a gente precisa se preocupar com as novas gerações para que esse ódio, o que a gente está querendo aqui é cessar esse ódio. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. Também nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisou 49 projetos de lei. 29 propostas receberam o parecer favorável pela CCJ, entre elas a do deputado Daniel Librelon, que dá mais transparência aos relatórios de vistorias técnicas realizadas em qualquer obra pública. O deputado Luiz Paulo, relator do projeto, deu parecer favorável pela juridicidade. Segundo o parlamentar, a transparência nas vistorias de obras públicas, como viadutos, pontes, túneis e passarelas, é fundamental para a segurança da população. O poder público, em geral, tem uma precariedade imensa de fazer vistoria. E se puder divulgar, nós vamos constatar que a imensa maioria dos túneis, pontes e viadutos não têm inspeção periódica, do ponto de vista estrutural. Então, o projeto é interessante para chamar a atenção sobre essa questão. E também, às vezes, desaba um pedaço de túnel, ponte também cai, viadutos também caem. Se tiver transparência, a pressão da sociedade passa a ser maior para ter a vistoria e todo mundo saber se foi vistoriada ou não. Outro texto que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas foi o projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro, que torna obrigatório o exame de ultrassom morfológico em hospitais e maternidades públicas estaduais. E o projeto do deputado Valdeque Carneiro, que prevê a possibilidade de cooperação técnica entre o Estado e os municípios fluminenses para a elaboração de planos municipais de mobilidade urbana, também recebeu parecer favorável pela juridicidade. Já a proposta que cria o programa de incentivo tecnológico à terceira idade, recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. O relator do PL foi o presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco. Esse projeto é um projeto importante porque dá acesso e ensinar, dá acesso a incentivo à tecnologia para a terceira idade, mais do que você movimentar um momento importante da vida da pessoa idosa ou da pessoa na terceira idade, é fomentar a possibilidade também de movimentar a economia, porque você pode dar a possibilidade de que ele retome o mercado de trabalho, você pode incentivar que ele retome a funcionabilidade para aprender, voltar para o ensino, para o ensino superior. Isso movimenta a economia também nas universidades, nas faculdades e, obviamente, dá uma qualidade de vida muito melhor para a pessoa na terceira idade. E a tecnologia precisa ser acessível e, por isso, a importância de que esse projeto avance no plenário. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, que reduz o ICMS da energia elétrica para a população que vive em comunidades no Estado. Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta encaminhada pelo Ministério Público, que regulamenta direitos como a venda de férias, o adicional de qualificação dos servidores, a licença-prêmio e a incorporação dos quinquênios. O projeto recebeu 20 emendas e retornou às comissões. Outro projeto discutido pelos parlamentares adequa a legislação para isentar os produtores rurais do Estado de pagarem a conta de luz quando tiverem um consumo de até 1.000 kWh por mês. A proposta dos deputados André Siciliano e Márcio Pacheco foi aprovada e segue para a sanção do governador. Primeiro a gente teve um cuidado muito grande de estabelecer que essa isenção estivesse autorizada pelo CONFAES. Então isso não vai afetar o regime de recuperação. A gente entende a importância de que não se trata de um benefício apenas, se trata de um investimento. O produtor rural que consegue uma isenção na taxa de luz, ele amplia a capacidade de produzir para servir o próprio Estado. Então portanto não entendemos essa legislação como um benefício, é muito mais do que isso. A gente está entendendo o parlamento investindo na produção rural para que tanto o interior do Estado como aqueles que receberão o produto sejam beneficiados. Também foi analisado o projeto de lei do deputado doutor Deodalto, que pretende garantir uma proteção maior para o consumidor, filiado às associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. A proposta obriga as cooperativas a deixarem claras as regras do rateio de despesas. O texto vai receber emendas e retorna em segunda discussão. Já na primeira sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do deputado André Siciliano, presidente da casa, que estabelece uma alíquota de 12% para o ICMS da energia elétrica para moradores de comunidades. Essa alíquota já é adotada no Estado de São Paulo. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. O momento é muito oportuno, infelizmente. A gente está vivendo um momento difícil, bandeira vermelha, conta de luz mais cara, e a gente precisa criar as condicionantes para que esses moradores dessas áreas mais empobrecidas possam ter a sua redução do ICMS de 32% para 12%. Então, votamos hoje. Para quem consome até 450 kW, o ICMS sairá de 32% para 12%. Uma economia na conta de 20%. E para o comércio dessas regiões, dessas regiões de favela, que consomem até 300 kW, a redução de 32% para 18% na conta de luz. A gente está exigindo que as distribuidoras possam fazer investimentos em projetos de eficientização, trazer a comunidade, trocar geladeiras, trocar televisores, melhorar a iluminação dessas áreas com essa redução do ICMS. Os parlamentares discutiram ainda a proposta que cria o Programa Estadual de Proteção aos Consumidores. O texto do deputado Jalmir Júnior autoriza o governo a criar as chamadas Casa do Consumidor, que devem ter, entre outras funções, o papel de receber e processar reclamações administrativas contra fornecedores de bens e serviços, orientar os consumidores e fornecedores sobre seus direitos e deveres e monitorar o mercado para garantir o cumprimento da legislação de proteção e defesa do consumidor. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. Um dos pontos principais desse nosso projeto, além da integração, que é fundamental, é o acolhimento ao consumidor. O consumidor, muitas das vezes, vai lá no PROCON, tem aquele atendimento bem frio, nós sabemos que isso acontece, e o consumidor vai para casa perdido, às vezes não tem condições de pagar um advogado, não sabe dos direitos que tem em relação à questão da lei de possuficiência, de procurar a Defensoria Pública do Estado. Então, a nossa legislação prevê também a possibilidade de um executivo, criado em todos os municípios do Estado, uma casa de acolhimento a esse consumidor. Práticas como insultos pessoais, violações de privacidade, comentários pejorativos, ataques físicos ou a símbolos religiosos, ofensas pessoais e ameaças que violem a liberdade de crença, podem ser consideradas assédio religioso. Esse tipo de assédio deve ser proibido, segundo o autor da proposta, deputado Atila Nunes, tanto em locais públicos como privados. O texto recebeu 22 emendas e retorna às comissões. O número de clínicas médicas e psicológicas credenciadas ao DETRAN pode ser ampliado. O objetivo é facilitar o agendamento de exames exigidos para emissão de documentos. O projeto do deputado Dionísio Lins foi aprovado e retorna em segunda discussão. Na segunda sessão extraordinária, foi discutido o projeto de lei da deputada Tia Ju, que criou o programa de proteção para as crianças que nasceram na rede estadual de saúde do Estado pelos primeiros mil dias de vida. A ideia é garantir o pré-natal para gestantes e o atendimento pediátrico para as crianças até dois anos de idade. O projeto recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Nós temos aí um marco legal da primeira infância no nosso país, mas a gente precisa o tempo inteiro estar pontuando a importância dos cuidados com o indivíduo a partir da sua tenra idade. A primeira infância é crucial, já comprovado cientificamente, que a falta do afeto, do amparo, nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, pode alterar todo o curso da vida do indivíduo. Os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda podem ser incluídos na lei que prevê a cobrança diferenciada de ICMS com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. Nas cidades já beneficiadas por esse sistema, os estabelecimentos industriais passam a ter direito à postergação do pagamento do ICMS nas operações de importação, aquisição interna e interestadual de máquinas, equipamentos e peças, por exemplo. O texto substitutivo ao projeto de lei de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, foi aprovado e segue para análise do governador. Os deputados também votaram o texto que cria mecanismos para a prevenção do assédio sexual contra as mulheres nas instituições de segurança pública do Estado. A proposta do deputado Renato Zaca foi aprovada e segue para sanção do governador. Já na terceira sessão extraordinária, foi discutida a reestruturação do quadro pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. O objetivo da proposta é garantir a concessão do auxílio-educação e do auxílio-saúde em caráter indenizatório aos servidores ativos e inativos que ocupam cargos comissionados e cedidos de outros órgãos. O projeto foi aprovado e segue para sanção do governador. Os parlamentares analisaram ainda a proposta do deputado Luiz Paulo, que cria o programa de apoio psico-socio-emocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Rio de Janeiro. A intenção do autor é proporcionar assistência psicológica tanto para alunos quanto para professores e funcionários que estão somatizando os efeitos da pandemia da Covid-19. A matéria recebeu nove emendas e retornou às comissões. O corpo docente e dissente da Secretaria de Educação com a pandemia se desestruturou totalmente. As crianças porque ficaram em casa sem aula e vivendo a tensão dos pais em função dessa pandemia. E ao mesmo tempo muitas sem lazer, sem educação, sem alimentação. O corpo docente viveu os mesmos problemas, com muito mais consciência, porque poderiam contaminar-se, se voltassem as crianças, poderiam contamintá-los, com idosos em casa, com filhos. Então, o tema constante virou depressão e ansiedade. O Rio de Janeiro pode ter um fundo estadual de incentivo ao esporte. O fundo pró-esporte, como foi chamado, deve ser destinado ao financiamento de projetos esportivos de iniciativa de pessoas físicas e jurídicas. Dentre os objetivos está o estímulo da prática esportiva entre crianças e adolescentes em situação de risco, o desenvolvimento do esporte para a terceira idade, a construção e recuperação de instalações esportivas e o apoio aos atletas de alto rendimento. O projeto do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Bebeto recebeu 27 emendas e retornou às comissões. Na verdade, nós recentemente tivemos um sucesso muito grande no Brasil com os atletas olímpicos e paralímpicos. Então, a ideia do projeto é criar, no âmbito do Rio de Janeiro, um fundo especial de apoio ao esporte, para que a gente possa otimizar ainda mais essa participação, sobretudo dos atletas fluminenses e também dos paralímpicos, lembrando sempre que esporte é inclusão, que esporte é desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Então, é fundamental o esporte para o desenvolvimento do Rio de Janeiro e é muito gratificante apresentar esse projeto ao lado do Bebeto e receber as emendas e que certamente vai ser aprovado aqui no plenário da Assembleia. Na última sessão extraordinária, os deputados discutiram o projeto de lei que autoriza a Secretaria Estadual de Educação a controlar a presença dos professores e dos alunos não apenas na plataforma oficial digital do governo, mas também por outros canais, como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagem. A proposta recebeu sete emendas e retornou às comissões. O governo do Estado pode ser autorizado a criar o quadro complementar dos servidores da área técnica da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. A ideia é adequar os cargos existentes às novas nomenclaturas. A medida contempla profissionais das áreas de saúde e limpeza que atuam no sistema penal. A proposta do deputado Coronel Salema foi aprovada e segue para a sanção do governador. Na realidade, eles ficaram excluídos do projeto regional quando foi criada a Polícia Penal. Eu cheguei a fazer uma emenda na época, mas foi pedido que eu retirasse para o projeto regional poder ser aprovado. Só que acabou que a gente não fez mais nada até então. E agora a gente teve a oportunidade de apresentar esse projeto aqui, teve um apoio macio aqui da casa, um acolhimento até pela CCJ também. E agora vamos seguir para o governador para eles serem reconhecidos. Espera, estão há 30 anos já na casa, exercendo a sua função. Nada mais justo que a gente reconhecer esses profissionais. O Rio de Janeiro deve ter um sistema estadual para emergências de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente. A ideia é conectar os órgãos ambientais da administração pública, possibilitando uma ação mais rápida e eficiente para minimizar os impactos ambientais provenientes de tragédias e calamidades. O projeto do deputado Marcelo Dino recebeu uma emenda e retornou às comissões. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL